Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coiom, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão. Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã. Obrigado.